Música Governo Reativo e Ricas Caravana Artística e Tinané O tema é o desenvolvimento do Rai Timor-Leste Lourão Aban Hahu Ohing, Hafoim Parado Tinanrua Caravana Cultural e Artística Parado Durante Tinanrua Hussi Tinanrua Rua Nulu, Totinanrua Rua Nulu Resinrua Tama pandemia Covid-19 Evento ne realiza Ikas Fali Iatina ne Nebe organiza Hussi Vice Primeiro Ministro No Ministro Coordenador Assunto Económico No Ministro Turismo no Ambiente Caravana Artística ne Governo organiza Comboio Lauain Hussi Tassi Tolo To Zardin Largo Le Sideri O objetivo é promover joventude e sirene talento Liuhusi Creatividade joven sirene Onde promove produto local timor-leste nian Actividades Caranava Onde Halibur Povo Jotu Onde a população de Memehela e Hadili Onde nos convida Para a comunidade do município sirene Onde a parte e a Caranava Onde promove e tenha cultura Onde convida jovens sirene Onde a faculdade de Sirene Atenção de Memehela e Hadili Onde promove e ter talento Onde a Bema Durante Cada vez Sirene Onde a faculdade de Sirene Onde a faculdade de Sirene E o evento Onde promove Onde a faculdade de Sirene E o talento Creatividade Para os jovens sirene E a Caranava Onde a faculdade de Sirene Promove a cultura timor-leste Promove a produtos Onde a faculdade de Sirene Emma Roto, Bela Expressa, Cira e Talento para o Público. Eu posso só felicitar o senhor vice-primeiro-ministro por essa iniciativa. Foi muito interessante com a participação de todos os municípios e de outras associações e organizações. A Embaixada de Portugal também fez uma participação simbólica com os vários projetos da cooperação portuguesa. Muito obrigada e parabéns pela iniciativa. Gostei muito, está muito bonito. É um cortejo muito divertido, está muito bom, com muita originalidade. Está muito bonito. Gostei, gostei. Parabéns, parabéns. Participa a caravana artística Né Ramutu, Grupo Jovens Tolunulú Resinat, Rússia Instituição Académico, Sociedade e Município Sanolú Resin Tolu, Né Bem Feita, Careta, Tuir, Tradição, Município e de Ida Gnã, no Criatividade Rássica. Equipa Cobertura, GMN.